Amigas e amigos de Maiu Mirim, quem fala é o deputado federal Leonardo Monteiro. Nesta eleição, peço o seu voto e o seu apoio para o Paulo Roberto para prefeito e vice-doutora Eliane. Paulo Roberto número 13 para prefeito significa continuarmos o desenvolvimento da nossa cidade. Significa também que nós vamos continuar alinhados com o governo federal, participando desse momento importante que o nosso país está atravessando, continuando buscando recursos, obras e desenvolvimento para a nossa cidade de Maiu Mirim. Por isto, no dia 7 de outubro, vote 13, vote Paulo Roberto. Um grande abraço do deputado federal Leonardo Monteiro. Legenda Adriana Zanotto